Quais são os erros de planejamento de quem tenta fazer o INDES? Planejamento, então, é algo que antecede. Ou seja, existem certas ações que precisam ser melhor tomadas antes, melhor decididas antes, que facilita para você fazer o INDES. Contribui para isso. Um é o quê? Leitura. A pessoa não realiza leitura, aí não dá. Quero escrever um artigo sobre comportamento corajoso de leões na savana. Se eu não li nada sobre comportamento de leões, muito menos na savana, fica mais difícil. E aí a pessoa não faz a leitura. Mas aí vai alguém que está escutando aqui e fala assim, beleza, Felipe, eu tenho que fazer a leitura. Mas eu tenho que fazer a leitura e, pô, e aí, como é que eu escolho essa leitura? Aí eu tenho duas respostas. Uma é evasiva e a outra é certeira. A resposta evasiva qual é? Vai escutar nosso projeto Carreira Acadêmica aqui no YouTube e no Instagram sobre não tenho leitura. Posso fazer um INDES? Então essa é evasiva. E a certeira? Como que você escolhe sua leitura? Você tem que ter a promessa do artigo. Se você não tem a promessa do artigo, você não sabe o que você vai ler. Uma coisa só eu ter uma promessa assim, eu vou estudar comportamento de marcar território dos leões na savana do Congo. É sobre isso o meu artigo. Nem sei se tem leão, nem sei se tem savana no Congo, nem sei direito onde é que fica o Congo. Fica no continente africano, mas onde exatamente não sei. Mas enfim, assumo que é tudo realidade. Se eu estou lendo coisas sobre o comportamento de leões e marcar território, isso é importante. Se eu estou lendo coisas sobre o comportamento de leões na savana, isso é importante. Se eu estou lendo coisas sobre o comportamento de leões no Congo, isso é importante. Agora, o que a pessoa está lendo? Mamíferos. Está lendo o que são leões. Como que os leões são importantes para a humanidade. Reprodução dos leões. Cara, não dá. E se você não tem promessa, você vai acabar lendo Reprodução de Leão. Você vai acabar lendo o que é leão, categorias de leões, coisas assim, e você não está lendo a rigor o que é importante para o seu artigo. É claro. O exemplo é tosco. Foi mal, galera. Porque eu gosto de usar exemplos de outras áreas, que não a minha, para a galera ver que produção acadêmica é um esporte que não é de área específica. É produção acadêmica. Então, eu quase nunca, né? Dou exemplo da minha área, né? Eu não me lembro. O último exemplo que eu dei da minha área. Eu gosto desse... 1 em 10 é universal. É universal. Então, você tem esse problema. Se você não tem promessa, você não consegue planejar suas leituras. Ou se a tua promessa é ampla. Vou analisar leões. Não, não. Em geral, quem promete assim? É quando a pessoa está pensando no tema e não na pesquisa. Pode ser uma pesquisa teórica ou empírica. Se a pessoa não tem uma promessa fechadinha, isso é um problema. Que pode gerar um outro problema. Porque as leituras, né? Ela fica sem critério para estabelecer o que vai ler. Ou ela acha que não precisa ler tanto assim. Ela precisa ler aquilo que é importante para a promessa. E um terceiro problema de planejamento é fichamento. Tem que fazer fichamento. No PPA, a gente tem um PPA Day, que são as minhas imersões. Tem um dia inteiro lá, sobre gestão da leitura e da escrita. Tem aula sobre fichamento. E isso faz toda a diferença. Porque, galera, acadêmico em geral tem um problema com planejamento. Porque pensa que planejamento é falta de tempo. Quer dizer, é perda de tempo. Porque eu estou planejando e eu não estou escrevendo. Então, pensa assim. Mas, na verdade, planejamento é economia de tempo. E quando você faz fichamento, é a mesma lógica. Se você tem fichamento, você está economizando tempo. Por quê? Porque você não faz só um artigo. Vamos supor. Se você tem uma estratégia, um plano de publicação, de fazer cinco artigos nesse ano. Se fizer parte do PPA, dá para fazer seis, sete. Pelo menos nos desafios. Fora externo, né? Fora no desafio. Pelo menos seis, sete nos desafios. E aí você está lá. Você vai escrever. Cara, você não está lendo só para um artigo. Você está lendo para uma estratégia de escrita. Maior do que um artigo. E o teu fichamento também. Não serve só a um artigo. Serve para uma estratégia de escrita. Agora, você imagina, depois de cinco anos, você lendo e fichando. Lendo e fichando. Depois de dez anos, lendo e fichando. Lendo e fichando. Olha só a diferença que isso faz. No outro dia, eu estava conversando com um cara. E aí, eu estava no Zoom com ele. Ele estava, tipo, na biblioteca dele. Um monte de livro. Aí, eu perguntei por curiosidade, né? E aí, você já leu? E ele é acadêmico e tal. Aqueles livros são livros acadêmicos. E aí, você já leu aí e tal. Cara, põe a minha mão no fogo. Eu já li aqui, pelo menos, 70% dessa biblioteca. Pô, maneiro. E ele é bem erudito. Bem... Ele é gente boa demais. Eu cheguei e falei, pô, maneiro e tal. E você fichou? Aí, aí que está o problema. Arthur, minha memória é muito ruim. Se eu não fichar, já era. Eu estou perdendo tempo. Eu estou, literalmente, jogando tempo no lixo. Tudo bem. Estou estudando e tal. Mas, num jogo de longo prazo, não fichar é perder tempo. Porque, como que eu vou lembrar detalhes argumentativos de um texto que eu li há 10 anos? Eu lembro do texto. Eu lembro da grande ideia. Mas, detalhe. Detalhezinho. Como que eu vou identificar, num livro de 200 páginas, quais são as partes mais importantes para eu citar no meu próximo artigo? Então, a ausência de fichamento é tipo comer pizza com frequência. No curto prazo, não é tão problemático, entendeu? Mas, depois... Depois, meu irmão. Se você faz isso com frequência, é igual beber, bebida alcoólica, uma cervejinha. Mas, beber com frequência, aí dá essas coisas. Ter a tosse, não sei o que isso. Até outras pessoas têm coisas mais graves. Então, é igual o ruzinho. Gente, se vocês não fazem fichamento hoje, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu peço para vocês, nesse nosso encontro de hoje, é façam fichamento.